Fala galera, tudo bom? Sou o Paul do Salomão. Essa semana nós estaremos juntos nos treinos para essa semana, beleza? Hoje, segunda-feira, o nosso treino está bem top, beleza? Aquele famoso treininho para dar aquela soltada, beleza? Nós teremos hoje no nosso treino uma parte principal onde nós teremos um bainho que é shout, que eu estarei explicando para vocês isso. E aí no meio dele nós vamos estar fazendo três rounds, tá? O nosso warm-up, o nosso aquecimento, também serão três rounds voltados para a parte de estabilização do tronco, beleza? Então como que nós vamos dar início? A brincadeira. Então, o warm-up serão três rounds, onde nós vamos começar com dez tec-crouch, beleza? Então como que vai funcionar? Inicia deitado no chão, beleza? A ideia é como se fosse um remador. Quanto mais vocês conseguirem manter apenas o bumbum no chão, melhor. Vai vir abraceio. Um, dois, três. Se conseguir fazer, você encostar o pé no chão, é legal. Se não, não tem problema. Pode relaxar o corpo dentro do chão e abraça. Tudo bem? Então aqui é uma forma adaptada e aqui é uma forma mais avançada. Tudo bem? Isso nós vamos realizar dez vezes. Fechamos os dez. Vamos fazer dez inch-worns também, beleza? A inch-worn, a ideia inicial. Além de estabilidade do tronco, faz uma parte estabilizadora do ombro. Ele também aluga a parte posterior, beleza? Então a ideia é eu tentar manter o meu pé no chão. Quanto mais o joelho estiver estendido, melhor. Ah, mas eu não estou conseguindo. Pode flexionar um pouquinho, beleza? Então desce, coloca a mão no chão, vai andando. Com a mão máxima que conseguir, eu vou voltar. Voltei. Fiquei em pé. Uma repetição. De novo. Vou lá na frente. E aí eu volto. Legal? São trinta repetições. Dez travões. Trinta não, dez repetições. Fechamos essas dez. Vamos fazer trinta mountain climbs. Mountain climbs, a mãozinha vai ficar no chão. Tentem manter a mão de vocês abaixo da linha do ombro, tá? Tenta não deixar lá na frente. Tá? Então pega o cunho como referência e tenta deixar lá acima da linha ou abaixo da linha do ombro. Vou fazer uma posição de prancha e eu vou atrasar o joelho próximo do braço. Tudo bem? Tomem cuidado. Quando vocês forem jogar para trás, tentar estender o máximo que conseguir a perna atrás. Então passa aqui, ó. Tudo bem? Então vamos tentar ficar em posição de prancha. Leva o joelho lá, ó. Tudo bem? Serão trinta repetições. Basicamente quinze de cada pé. Eu vou repassar de novo. Três rounds. Dez acroch. Abdominalzinho aproximando do joelho. Dez, a gente o arm. Vou afastar. Voltar da mão, pros próximos pés. E trinta mountain climbs a correr de novo. Beleza? Fechamos. O arm up. Nós vamos para o odd. O odd, como eu disse, nós teremos um buy-in e um cash-out. O buy-in é uma entrada para você começar a fazer. Ela você vai fazer uma única vez. Depois não vai precisar fazer mais. Tudo bem? Qual que será esse movimento de buy-in? Serão cem air squats. Então quando você soltar o seu ombro, três, dois, um, valeu. Você vai começar fazendo cem agachamentos. Lembrando, tenta sempre forçar o joelho para fora, tá? Agacha o máximo que conseguir sem tirar o calcanho do chão. Tudo bem? E aí vai mais ou menos postura. Sem repetições. Correto? Fechamos essa cem. Esquece o air squat. Não vai precisar fazer mais. E aí nós vamos fazer uma sequência de três rounds. Beleza? Vamos começar com 20 sit-ups. Vai abdominal por boleta, tá? Então, vai manter. Sola do pé com sola do pé. Quanto mais próximo o calcanhar no quadrão, melhor. Deito no chão, encosta na mão. Subo. Encosta lá na frente. Tudo bem? Serão 20 repetições. Quando nós fecharmos essas 20 repetições de stir-up, nós vamos fazer 20 sprall. Sprall é basicamente um meio murky. Correto? Então, a ideia é fazer a posição de prancha, voltar e ficar em pé. Então, vai com as duas mãos. Prancha. Voltei, fiquei em pé. Um. Prancha. Pé. Dois. Três. Tudo bem? Serão 20 repetições. Fechamos essas 20 repetições de sprall. Vamos fazer 20 step-up com uma bag, ou seja, com um pezinho. Legal? Então, a bag, vocês vão poder segurar a frente, abraçando, no ombro. Quem for fazer com uma mochila, pode colocar essa mochila no ombro e escorra. Beleza? E a step-up vai ser a subida. Então, vou mostrar uma vez de lado, depois uma vez de frente para vocês. Tudo bem? Então, vou ficar de lado. Coloco um pé. Estende bem o joelho. Coloco outro pé. Um. Voltei. Preferencialmente, tenta fazer alternando os pés. Dois. Legal? A ideia é sempre estender o corpo. Então, de frente. Vai ficar lá. Subir. Um. Volto aí. Vou fazer 20 subidas. Beleza? Então, são 20 subidas do step-up. E isso, essa sequência, eu vou repetir três vezes. O que eu vou fazer? Terminar aqueles 100 airspots no início. Esquecer. Vou fazer três rounds. 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas. Volto. 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas. Volto. 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas, 20 subidas. Beleza? Fechei essa sequência de 20. Vou fazer um cash out. Que é só para fechar o bonde. É para acabar. E aí, nós vamos fazer 100 jumping jacks. Vai ser um burro chinelo. Beleza? Legal. Resumo do nosso treino. Então, começa com um arm up. Três rounds. Dez stuck crowns. Dez 20 warms. Trinta mountain climbs. E aí, depois, nós vamos para o workout. Onde tem um bairro de 100 air squats. Depois, três rounds de 20 subidas. 20 sprows. E 20 step-ups. Fechamos três rounds. Fechamos o workout com um cash out de 100 jump jacks. Beleza? Galera, façam o treino na casa de vocês. Postem o box. Postem lá. Me marquem. Me marquem. Marquem a árvore. E aí, nós vamos acompanhando. Boa diversão. E aproveitem o momento. Amém. E aí, nós vamos acompanhando. E aí, nós vamos acompanhando. E aí, nós vamos acompanhando.